Lissin, numa sala de CCM, o sul-africano Franca Malaba, se administrava na manhã desta terça-feira oficina sobre criatividade e narração de histórias como forma de cura. Essa é a única seis oficina programada para a edição 27 de Mindel Act. Formação em únicas grandes prioridades de ex-Associação Teatral. Tudo o ano de realizar a oficina de Mindel Act. Mindel Act também é como um ponto de encontro de vários artistas e de outras para várias linguagens diferentes no teatro. É uma oportunidade também de fazer uma troca entre os artistas, que também visitaram hoje, e artistas nacionais. A formação tem sido um ponto importante de trabalho da Associação Mindel Act, neste ano. Eu tenho investido sempre na formação e o objetivo de criar essa oficina também, além de produzir-se formação, é criar-se troca entre artistas. Todo o ano, a direção de Mindel Act aproveita a presença de artistas internacionais conceituado para fazer-se troca de experiência e ensinamento em várias temáticas de arte de representa. Se eu diz artista, que também parei, eu sou artista renomado internacionalmente. E é uma oportunidade enorme, não tenho de nação 100, estamos de manões, e estou oferecendo as oficinas, oficinas de graça. Não tive artistas, Maltada Xen, Radim Vizvari, Clara Andramat, que é artistas conhecidos internacionalmente, cuja oficina de seus está a custar centenas de euros, para fazer-se na Europa, no Portugal. A gente paga uma cota de dinheiro, às vezes, de conseguir em outro lugar fazer-se oficina. E não tive oportunidade de ter-se oficina gratuitamente, lindos são assentos, a disponibilidade de nós artores, de nós artistas, e também de público, e de na casa, quer dizer, participar de uma oficina, pode-me, é uma grande oportunidade para nós. O público amante de teatro, ainda tem a oportunidade de tomar parte de mais 12 oficinas, por exemplo, um como composição coreográfica em tempo real, com o Janeguin, marcado para este quarta-feira, e Corpo Expressivo, com a Companhia de Circulando de Portugal, previsto para este quinta-feira. Este oficina é aberto, quem quiser, não só artistas, não só atores, é fazedor de estudiante, mas também público em casa, que tiver curiosidade de fazer, pode fazer, não tem bilheteria aberta em ensino cultural de Mindel, quem quiser fazer, passa ali, inscrever, aproveitar-se da oficina, que é uma grande oportunidade de fazer uma oficina, às vezes, mas em meios internacionais. A meio percurso de edição 27 de Mindel Act, direção da associação, está bastante contente com a forma como tudo tem decorrido, e com a presença de público durante esse espetáculo. Tem sido uma exibição lhe em cima, não tem edição esperança, mas tem sido uma exibição muito forte, tem o público, tudo cheio, o pessoal de Mindel, não só na praia também, tem até essa paixão, já está esperado de Mindel começar, é incrível a adição, não tem cerca de 64 espetáculos, vários países ali presentes, e a exibição tem sido forte também, não tem experimentado outros palcos, não só o palco no ensino cultural, não tem a Laíma, não tem os espetáculos no Floating, não tem várias coisas que aconteceram no mesmo tempo, e tudo cheio de público, o Betac Radio Sani, o Radio Fónico Digital, o Radio Fónico foi uma coisa nova na Crescone também, é incrível a exibição de público de Mindel, e a esta espera de Mindel Act, e fantástico, tem sido fantástico. Demos que a exibição até estava com fome, depois de que esse tempo de confinamento, de pandemia, a pessoa estava ávida de um é um grande peça, no âmbito de Mindel Act. Sim, apesar de que nunca pararam durante toda essa pandemia, quando passava também não tive uma edição, não tive resistência, tudo não tenho feito as edições, mas o teatro são 100 anos e tive paródio, não tenho Mindel Act, mas fora Mindel Act não tive uma atividade teatral e tive show paródio durante essa pandemia, e o pessoal teve vontade de mim, teve vontade de ser de casa, de mim, e grinha assim, hoje a primeira atividade que tinha iniciado, depois a abertura, quando passava não tive uma sala, só 50% de lotação, tive pessoas graças a década que tinha lugar, e agora não tive possibilidade de fazer os festivais de sala cheia, e é incrível, mas eu não tenho conseguido esgotar a sala, o pessoal está a dri, o pessoal está a comprar bilhete, está a querer bem, e é fantástico essa edição do público de Mindel, que o público de Mindel já está pronto de esperar, no vivo de graça, depois de ver a Mindel Act. E nas notas de terça-feira, até sob o palco de Mindel Act, estreia mundial, peça Love Letters, cartas de amor, de um duplo que também lê de merca, formado por Rebeca Klein e Paulo Figueira. Obrigada.